Música Com mais de 60 anos de carreira, o músico Mário Martins interpreta um repertório formado por samba, sambas choros, serestas, boleros, fazendo uso de sua voz poderosa. Fique agora com o show de Mário Martins. Amor proibido, Roberto. Música 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 O vale em flor a ponte, o rio cantando. O sol ganhando a estrada, frases de amor, Laura, um sorriso de criança, Laura, nos cabelos uma flor, Laura, como é linda a vida. Oh, Laura, como é grande o amor, depois o abenço, a estrada a distância, Música O asfalto, a noite, o bar, taça de dor, Laura, que é da rosa dos cabelos, Laura, que é da rosa dos cabelos, Laura, que é do teu sorriso, Laura, que é do teu sorriso, Laura, que é da rosa dos cabelos, 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 Laura, que é do O nosso amor, Laura, oh Laura. Muito obrigada. 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 Em pardais, em madrigal E o sol nas dando acervação E a noite com seus pintores apagando Acendendo em cores teu nome no meu coração Obrigado. E Dino Guarani fala de muitas coisas bonitas da natureza, das florestas, das paisagens e etc. Índia da pele morena, da boca pequena, raça Guarani. Índia, flor das nossas matas, deusa das cascatas, filha de tupi. Índia, nas tardes serenas, teu amor acena a chamar por ti. Esse alguém que tanto espera E que a ti venera É o índio perigo. Toda a selva está enfeitada Uma índia namorada Doce encanto de Ceci. Esse alguém que desespera E o índio de uma quimera A flor da raça Guarani. Entre as palmeiras bizarras Cantam todas as cigarras Sobre um céu tão duplicado Sinfonia de pardais Que cantam em madrigais E no aurora boreal A flor da raça Guarani Toda a selva está enfeitada Uma índia namorada Doce encanto de Ceci. Esse alguém que desespera E o índio de uma quimera A flor da raça Guarani. Entre as palmeiras bizarras Cantam todas as cigarras Sobre um sol tão tropical Sinfonia de pardais Que cantam em madrigais E no aurora boreal I am touched-up I amなたестis Mis comparares Legenda Adriana Zanotto